Mandelão dos Flux DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Uma dona de maconha Pro Elipa ela vai E com as amiga tromba Mente pra mandar pro pão de nós Então se você me ama tanto Vai trabalhar seu vagabundo Oh, mais, mais Abapora demais Mas bapora demais Mas bapora demais DJ K, o bruxo fazendo bruxaria Soltando esse beat que te traz nostalgia Essa já tô com no Elímpia, eu sei É que no Elímpia eu sorrei DJ K, o bruxo fazendo bruxaria Soltando esse beat que te traz nostalgia Essa já tô com no Elímpia, eu sei É que no Elímpia eu sorrei 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 DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria É que no Elímpia eu sorrei É que no Elímpia eu sorrei É que no Elímpia eu era Mano eu sorrir Mas Muitasez musstos